Música Pra você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse pra assistir com a eletricidade a mil, Estou aqui com o Junior, com o Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos, a verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa agora, a gente pode qualificar os jogadores, que a gente vai ter um grande clássico. Em campo, Paris Saint-Germain contra Tottenham. Vamos então ver como os dois times estão em campo. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Aí chegou e roubou. Mbappé. Meteu boa bola. A intenção foi ótima. A execução não saiu perfeita, por pouco. Afasta, joga pra longe. Se sopou. Trippier. Ele é ali. Jogou pra frente. Puxou ou perdeu. Tenta achar o caminho pra chegar à área. Cavani, viu bem. Tenta armar um contra-golpe. Fez bem a jogada. E chama o pé. Tentou o chute colocado pra tirar do goleiro, jogar no ângulo. Acabou batendo o balde. O chuteu. O chuteu. O chuteu. Cavani. 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 Dernati Sissoko Vai para o arremesso lateral Aí o Kane Boa bola na esquerda Foi opção, se apresentou, segurou De Maria, jogou a frente É um bater Encara a marcação, vai para o lance individual Isso, Lu Mulher E Vento Ele tem uma qualidade E quando parte assim para cima e arrisca o chute Pode ser muito importante mesmo para o time Principalmente na definição Um jogador que pega muito bem de fora da área E que fez um golaço Não só pela forma como ele se livrou da marcação Mas pela consciência na batida Você vê que ele faz a curva Ele bate daquela maneira Tirando do goleiro Justamente buscando aquele ângulo Belíssimo gol Quem estava melhor no jogo Abre o placar Que mostra exatamente o que era a partida até aqui Ele já tinha na cabeça dele na hora da conclusão Ele já tinha na cabeça muito claro que ia bater naquele canto Foi falta em cima dele Chega a bola lá do lado direito O cruzamento Bola venenosa Chega na cara do gol 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 Jogou a bola para o campo de ataque. Essa é a vantagem desse esquema, que você tem sempre um ou dois jogadores marcando alguém. Olha lá. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Fim do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Aí o Kane. Botou na frente. Trouxe por dentro. Abriu o caminho para bater para o gol. Então aumente aí a perspectiva para o segundo tempo. E aí O que é isso? 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 O que é isso?